Música De volta com Freud Explica, conversando aqui com Jefferson, que só tem 24 anos de idade e tem toda uma história, como se você tivesse 40, né? Isso é impressionante. É, eu vivi, me pareceu que eu vivi 70 anos em 7. A gente parou no momento em que você, então, conhece esse padre, e ele resolve te ajudar dentro da prostituição. Sim. Então, ele te financia sites. Sim. Aí entra essa questão da internet, né? Da fotografia na internet. Como é que é? Você coloca uma foto, idade? Sim. É, você... Na internet você coloca... Aí que você cria um personagem completo. Completo. Você pode colocar nome e sobrenome, você pode admitir a sua idade, você pode admitir tudo o que você quiser. Aí o Rodolfo é aperfeiçoado. Aí o Rodolfo é melhorado, é aperfeiçoado e vira... Na época ele era um protótipo. Tá. Aí depois ele virou... Saiu de fábrica pronto. E nesse momento antes, nos cinemas, você disse que assim... Hoje seria mais ou menos 30 reais o programa, né? Sim. Quanto é que sobe nesse momento que você está no site e... Olha, era 10 reais quando eu fazia ativo e 20 quando eu fazia passivo. Isso antes? Isso no cinema. Tá. É, quando eu saí, quando eu saí do cinema e eu fui pra internet, o preço, eu aumentei o preço 10 vezes. Isso mesmo me sai de 100 reais. 100 reais pra ativo e 150 pra passivo. Tá. Quanto é que você chegou a ganhar por dia? 1.500 reais em 10 programas que eu fiz. 1.500 reais por dia? Você chega até 1.500 reais por dia. Isso porque isso se eu cobrasse o valor fechado. Tá. O valor fechado, mas sempre tinha os clientes que me davam gratificação, que eles davam além do dinheiro combinado com o programa, eles me davam muito presente, roupas, eu já tomei muito banho, já me deram muito banho de loja no Oscar Freire, elogio, joia, perfume importado, muita coisa mesmo. Jefferson, tem o envolvimento emocional, quer dizer, algum cliente se apaixona por você ou você se apaixona por algum cliente que existe? Mas devido às duas ocasiões. Tá. É mais comum o cliente se apaixonar por você, sempre aquela lenga-lenga, sabe? Casa comigo porque eu te dou casa, comida, roupa lavada, te dou dinheiro, mas a gente sabe que é mentira. Então, mas teve uma vez, teve um cliente, um cliente, que bateu paixão, que eu fiquei apaixonado por ele, perdidamente. E é ele por mim, é ele por mim. E só que ficava muito tempo, ele chegou até a pedir exclusividade. Exclusividade na queda, sabe? Tipo, sempre que... Ele me procurava muito, assim. E duas horas antes que ele me procurava e duas horas depois eu não podia sair com ninguém. Tá. E o tempo que a gente ficava era tempo indeterminado. Então... E aí entrou ciúmes nesse processo? Não, não chegou a ter ciúmes porque eu falei pra ele assim, eu falei, meu, é... Ok, você gosta de mim, eu gosto de você, mas eu... Do mesmo jeito que eu não sinto ciúmes pelo fato de você ser casado, eu também não vou admitir que você sinta ciúmes de mim. Tá. Porque eu acho que os direitos têm que ser iguais pra todos. Vocês chegaram a pensar realmente em morar junto? É, eu pensei, mas eu falei, meu, a gente já estava numa situação muito... Já estava em um envolvimento muito grande. Logo, então, logo assim, como ele era casado há muitos anos com a esposa dele e ele tinha filhos e etc, falei, meu, melhor, então tem melhor parado pra que o cara dá um sexo à vida. Isso também é um conflito pra você, no sentido, voltando aí, as sensações de culpa, de... É, é uma dualidade muito grande que você sente, porque você, na hora você não pode ser Jefferson, na hora você não pode, sabe? É complicado. Sim. É muito complicado. Logo, você... Jefferson, no momento em que você se apaixona, esse personagem Rodolfo, ele vai dando mais espaço pro Jefferson realmente quem ele é, você vai se abrindo mais, isso é normal na paixão. Sim, enquanto... Tanto é que ele foi o único cliente que soube o meu nome verdadeiro. Quer dizer, o personagem vai se desfazendo e você vai realmente... Como ele não tinha absolutamente nada de Rodolfo era Jefferson, então, tipo, era... O Chego Rodolfo deu um espaço pro Jefferson, nesse caso. E foi... Mas foram alguns anos bem interessantes, porque nessa época que eu saí... Porque, pensa, num período muito curto de tempo, você sai de uma situação de rua e você começa a almoçar em restaurantes caros, jantar em restaurantes caros. Não, sim, é o oposto, né? É, é o outro lado da pirâmide. De novo, né? Porque você saiu da casa dos seus pais, onde você não passava fome, quer dizer... É, eu não tinha uma vida de luxo, mas eu tinha... Meu pai, meus pais não deixavam faltar comida em casa, eles me deram educação. Sim, né? E eu já trabalhava na época, eu já tinha uma empresa, só que eu saí desse trabalho. Aí você vai pra rua e, de repente, você volta, você conhece como tu realmente... Aí começa, de novo, a escalada da pirâmide e meio que até o topo, porque você, nesse ramo, nesse meio, você conhece pessoas. Eu tô calculando aqui, desculpa, mas assim, se você tirava mais ou menos 1.500 por dia, você chegava a tirar 30, 40 mil por mês? Por aí. Jefferson. Porque, assim, eu falo isso, porque eu já cheguei a fazer 10 programas no dia. Tá. Então, uma média de 30 mil por dia. A média que eu fazia era 2, 3, por dia. Tá. 2, 3. E, mais assim, tipo, lógico... Você ia dar 3 mil por dia, né? Que é o salário. É, eu tirava, vai... Numa média mensal, eu tirava 8, 9 mil. Tinha clientes que me davam 2 mil reais de uma vez. Tá. E tinha clientes que me davam, além dos 150, 100, 150, eles também me davam roupas caras, me davam negócios caros, me davam perfumes caríssimos e etc e tal. E meio que isso compensava. Como é que foi o Jefferson nessa época luxo, nessa época me davam, né? Não, assim, eu sempre tive uma cabeça muito boa nesse ponto. Então, eu sempre, eu não perdi contato com as pessoas que moravam na rua comigo. Sempre procurei ajudar essas pessoas. Mas, foi foda porque... Pensa, você com dinheiro toda hora. Você não tinha preocupação com nada. Você ia entrar numa loja cada e você comprava o que você quiser. Tem essa futilidade também, esse tipo de chão. E aí, pra você segurar a onda, porque você não tá acostumado com essa realidade. Você não tá, você... Há 6 meses atrás você morava na rua e hoje você tá ganhando 10 mil reais por mês. Como assim? Aí, nesse caso, pra você segurar a onda... Você pira, você pira. Também você volta as drogas? Sim, nessa... Não imaginei que não quer dizer. Não, era muita, era muita cocaína. Muita, 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 muita. Porque você se deslumbra. Você se deslumbra, tipo, como você comer em boca de rango e do dia pra noite você comer no spot, por exemplo. Tá. Pouco tempo, né? Quer dizer... É um período muito curto. Muito curto. É um período muito curto de tempo. É... Durou um ano isso. É tipo, você se perde. Você se deslumbra. Por isso que tem vários artistas que se drogam, se entopem de drogas por causa disso. Porque você... É... Você não tinha nada. Você era pobre de tudo. Aí, do nada, vem uma pessoa dessa na minha vida e faz isso comigo. E aí você começa... Era um processo lento, onde você vai conquistando até chegar ao valor? Não, foi muito rápido. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Em três meses eu tinha saído da rua e eu aluguei meu quarto. Como é que a sua cabecinha ficava no sentido das drogas? Vamos pensar nisso. Quer dizer, nessa... Essa loucura, né? De oscilação de rua, riqueza, luxo, lixo, né? Sim, sim. E esse mundo todo. Como é que... Você disse que você, muitas vezes, deitava e chorava, né? Como é que era a sua cabeça nesse momento do luxo em relação às drogas? Ah, sim. A necessidade de sair disso e da prostituição também? Ah, da prostituição... Nessa época eu já encarava a prostituição como um trabalho. Tá. As pessoas, elas saem de manhã, pegam sua produção e vão pro seu emprego. Eu encarava a prostituição como minha volta de renda e é. Chega uma hora que... Quer dizer, esse processo que você falou de humilhação, de isso... Isso se passa. Fica natural. Fica natural pra mim. Tá. E eu parei de... E aí, só que mesmo assim, você ainda se sente. Por mais que você se conforme com isso, por mais que você deixe de encarar isso pura e simplesmente como o fato de você ser um objeto sexual, você ser um trabalhador. Você... Eu me encarava como um trabalhador, como um empregado de uma firma. E como é que funciona já com esses sites? Assim, dependendo do site que você tá, você pode cobrar mais? Como é que é? Como é que é? Assim, os sites, eles têm o serviço dos acompanhantes que tem o seu nome, tem uma foto sua. Normalmente é uma foto que você tá bem à vontade, citado mesmo e é isso que é o seu cartão difícil. O site te dá uma estrutura... Um deles eu peguei as fotos pra mim e eu coloquei nesses outros dois. E já, pessoal, esses hotéis, né? Aqui, até na região dos jardins, esses hotéis caros, eles têm já realmente esse esquema de... Sim, são... Uma coisa que eu tomo completamente exclusiva que você, que tá incluída no serviço de quarto. Você, o cliente, o hóspede, ele procura no recepcionista do hotel e o recepcionista entrega o book pra ele, aí ele fala, eu quero isso. Tá, quer dizer, isso realmente acontece. Acontece, acontece. Mas só são nas grandes redes de hotéis, assim. Sim, isso que eu imagino. Porque aí, quando não, você vai no hotel, é, quando você entra no site, que também é um serviço mais seletivo, porque não é todo mundo que tem 150 reais, 200 reais, ou até menos, 100 reais. Que eu já nessa época, eu comecei com 100 reais na vida, já, e depois eu fui subindo e eu saí com 200, nessa época, 150, 200 reais, não é todo mundo que tem pra pagar pra você, pra disputar de uma hora e meia de serviços sexuais. É, mas imagino, é, num hotel desses anos, você cobra até, sei lá, mil reais a noite, né? Aí, aí é... Mas aí você não cobra 150, aí você cobra 300, 400, 500, isso uma hora. Uma hora. Isso uma hora. Eu tenho, eu tinha conhecidos meus que chegaram a faturar 10 mil reais uma noite. Numa noite? Numa noite. Porque eles eram NBs. Night Butterfly, né? NB é Night Butterfly. E eles tinham esse serviço. Esse NB seria o VIP? É, o Mega A. É o Mega A. É o Mega dos tops, dos melhoresão, assim, sabe? É, é, o que é o Xbox? O dá um local, se você quiser comprar 150 reais agora, Richard? Que tem o NB? O que é o FanDia, aí não é muito tempo que é o prayedante. E o Du kansden. Mas meia Bloodなんか ali enquanto tem esse Waldo, por exemplo. Se ele tava TechOOOO Marsh Bates, né? Os picanteais estão bem trabalhando para você, por exemplo, entre esses alguns instante, quando você tem queścią apesar deérgãos, tem que procurá-los. Você tem que falar outros idiomas Você tem que saber se portar Você tem que saber ir num restaurante caro E você passar Desapercebido no meio dele Saber conversar Saber ser uma pessoa articulada Tem tudo isso São vários fatores que influenciam Porque existem agenciadores Que te procuram Nos sites E saem com você Saem com você Como se fosse um cliente normal Aí depois eles Voltam e falam Então, você tem perfil Para ser Exclusivo E Jefferson, a questão dos seus pais Como é que é para você Você chegou a revê-los Com toda essa história Sim, sim Só que não foi logo imediatamente Assim que eu saí Da casa deles, a primeira vez Eu tive contato com os meus pais Seis meses depois Que eu voltei Que eu saí da casa deles Que eu já estava no meu quarto Tá E desde então Eu frequentava Só que muitas vezes e nunca Assim como visita E uma visita rápida E como é que era a reação deles? Normal O preconceito foi diminuindo Normal Minha mãe Minha mãe Me chorava quando encontrava Minha mãe chegava e falava Meu O que eu fiz isso? Estou arrependida Volto para casa Falei não 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 quero mais Que é uma escolha que você fez Você percebe que se não tivesse começado Esse preconceito na sua casa As coisas não teriam se desencadeado Da forma como foram Quer dizer Como o preconceito pode realmente Mudar e traçar o destino de uma pessoa Exatamente E o preconceito dentro da própria casa Quer dizer Se tivesse tido uma compreensão No momento que você chega E conta Algo que Poxa Eu sou homossexual E aí Qual o problema? E você escutando Da sua própria mãe Que ela preferia ter um filho bandido Um filho viciado Em noia Do que ter um filho homossexual Isso aí já Não Imagina o que Imagina na hora Isso Você escutando Da sua própria mãe Não O chão O chão Sai quase no chão Você não Realmente você Vai para a vida Já no sentido Nem minha mãe me aceita Quer dizer Aí então Chegou nessa E tá bom E após esse luxo todo Porque hoje eu sei Que você trabalha Em telemarketing Sim Quer dizer Você saiu Da prostituição Sai Você está se tratando Das drogas Já está conseguindo Diminuir Diminuir Drasticamente Porque nessa época Porque assim Quando você tem Quando você tem dinheiro Você tem Tudo à sua disposição E Eu gastei muito dinheiro Com isso Tá E eu consegui E eu falei Meu Quero conseguir Vou sair dessa vida Porque senão vou morrer E foi aí que eu consegui Um trabalho Sai Um emprego Fixo Registrado Bonitinho Carteira fichada CLT Você está feliz Com a rotina Hoje em dia Do seu trabalho Com certeza Com certeza Porque assim O fato de você ter um emprego O fato de você se sentir útil O fato de Da sua função Ter utilidade No processo Claro No processo Isso Isso Te deixa satisfeito Te deixa feliz Te deixa É muito bom isso Lógico Financeiramente falando A vida da prostituição A gente dá muito mais dinheiro A gente dá dez vezes mais Mais dinheiro Claro Provavelmente Você de vez em quando Deve se questionar Né? Quer dizer Mas deve ser difícil Realmente Só que o preço Só que O preço de você Andar de cabeça erguida O preço de você Não ter que assumir Uma outra identidade Para ganhar o seu dinheiro Não tem como Mencionar isso Então o Rodolfo Você guardou ele ali Ah Joguei fora Joguei fora Joguei fora E hoje é o Jefferson De cara limpa Que vai trabalhar Que vai Que eu trabalho Que eu corro atrás Que eu vou E dou o meu trabalho Quais são as suas metas De reforção? Olha Eu pretendo Estudar Começar A investir mais Em meus estudos E Você é muito articulado Você lê bastante? Sim Quando eu tenho tempo Porque assim Eu não tenho muito Hábito de ler jornal Não tenho hábito De ler revista Mas eu Entro muito na internet Eu gosto Tento me manter bem informado E você me disse Antes do programa Que queria ser um parceiro Você gosta de psicologia Essa área de saúde É Por causa que na época Que eu trabalhava na vida Muitos clientes me procuravam Como psicólogos Eu me encaralhava Como psicólogo Porque é problema conjugal É problema familiar É problema profissional Existe esse lado também Não é só o sexo É procurar pela carência Por estar com alguém no momento E poder conversar qualquer coisa Isso mesmo Sim Porque assim Você Quando um cliente procura Um serviço profissional do sexo É por duas São por dois motivos Ou é porque você É por carência Tá Ou é por comodidade A carência é esse ponto Que você acabou de explanar O fato de você Às vezes a pessoa Ter muita grana Ser montado no dinheiro Mas não ter Com quem desabafar E aí procura O serviço de um profissional do sexo Pra poder falar Pra poder falar Tá E duas respostas Ou ele te procura Ele me procura Ou é o psicanalista Ou é o psicanalista Ou é o profissional do sexo E a questão da comodidade Porque ele sabe Que vai ter um sexo De qualidade Porque a partir do momento Que você está se dispondo A cobrar um valor alto Por um serviço de cama Que você consegue de graça Então o sexo Tem que ser muito bom E não vai ter Vínculos E não vai ter Vínculo afetivo Porque assim Ele sabe Que após o pagamento Após Cada Após Um se despedir do outro Ninguém vai Ele pode me ligar Quando ele quiser Eu não ligo pra ele Tá Ele tem a vida dele Eu tenho a minha E eu não vou atrapalhar Não vou me preocupar Com a vida dele Por essas questões Você entende? Voltando às suas metas Você tem vontade De fazer uma faculdade De psicologia? Na verdade Eu falei da psicologia Por causa que eu acabei Que fazendo isso Mas eu gosto Por incrível que pareça Eu tenho vontade De fazer Eu gosto muito de máquina Eu gosto muito de Dessas coisas assim E eu pretendo fazer Cursos técnicos Nessa área de mecânica De Megapro Legal Gosto disso E eu vou fazer Quero fazer Virar e trabalhar com isso Mas você consegue Perceber hoje Uma ambição saudável De estudar Ganhar o dinheiro Mas de uma forma Com luta Com dignidade Com garra Com perseverança Com força de vontade Não você se deitando Com uma pessoa Em troca de dinheiro Não recrimino Seria a hipocrisia Total da minha parte De recriminar Porque eu já fiz Muito isso Mas Hoje Eu não faria de novo Porque eu não Conseguiria fazer isso Não iria encarar Como trabalho E eu já passei Por uma situação Dessa de você Essa transição E essa transição É muito difícil Sim Então eu não queria Passar por isso de novo Esse Jefferson Que deitava No travesseiro E chorava Hoje ele deita E dorme tranquilo Tranquilamente Dorme o sono Do justo Dorme de graça Hoje você mora Onde já Você tem um local Eu moro num quarto Né Moro num quarto Num prédio Pado Né Uma passão E Mas Assim É super tranquilo Estou bem Estou bem Tem meu espaço Lá Eu canto Eu faço as minhas coisas Eu Minha vida é alta Fala um pouquinho Para a gente terminar Dá uma mensagem O que você gostaria Se você pudesse A gente entrou na questão Dos políticos Que realmente não ajudam Dá uma mensagem Em relação ao morador de rua Quer dizer O que você acha Que é necessário ser feito E que não é feito Por parte dos próprios moradores Porque É Dos políticos Quer dizer O que pode ser feito Para melhorar A situação Né É muito morador de rua Né É muita miséria Que a gente vê Todo dia A cidade São Paulo é a décima cidade Mais rica do mundo Sim E tem uma população De 400 mil moradores de rua Então se fica Esses políticos Que falam E não fazem Né Que só prometem O que que Pode ser feito É Tem que Primeiro Você não É Eu sempre costumo Falava Primeiro Que eu sempre Achei Que não deve Dar dinheiro Não deve Dar essas coisas Lógico Isso é uma medida Pariativa Só que Isso vai Máximar a pessoa Ponto De deixar a pessoa Encostada Concordo com você Deixar a pessoa Encostada Sim Então É É Então Eu deveria dar um trabalho Eu É que eu falo É que assim Eu sempre fui uma pessoa Muito determinada E sempre Sempre corri atrás Das minhas metas Dos meus objetivos E na maioria do possível Eu os alcancei Sim Então Existem Várias oportunidades De trabalho De renda O governo Tem que ajudar Sim Mas tem que ajudar Com os meios De conseguir um emprego Se a pessoa Se a pessoa Não tem Estudo Escolaridade Proporcionar estudo De qualidade Para as pessoas E ter políticas Antidrogas Porque muitas pessoas Entram na rua Eu conheci Então também Você perdeu Muitos amigos Né Com Perdi Perdi Muita gente Eu perdi Muitos amigos Meus Amigos Muito Chegados Meus Por conta disso Jefferson Para a gente terminar Uma mensagem Para quem Pensa E tem muita gente Que pensa Muito jovem Que está aqui Te assistindo E está pensando Uau O dinheirão Que eu posso ganhar Entrando no mundo Da prostituição Homens e mulheres O que você falaria Para eles Que é para pensar Muito antes Porque Falam que a vida É fácil Mas não é Porque é para você Porque Todo mundo Trabalha Você precisa Ter o seu trabalho Para você se manter Para você ter o seu alimento Para você ter o seu teto Para você ter a sua roupa Para você fazer A sua higiene pessoal Só que Muitos Só que Todos Vão trabalhar De cabeça erguida Podem não gostar Do emprego Que estão Mas pelo menos Eles não precisam Assumir uma Ter uma Identidade dupla Uma vida dupla Não precisam Se drogar Para aguentar Um trabalho Não precisam Se Trancafiar Dentro de um quarto Se drogando Quase tendo overdose Já Persona Sim Muito obrigada Por sua presença Gostei muito De conversar Com você Obrigado Gente Quinta-feira que vem Vamos falar do Cutting Cutting Automutilação Vamos receber Uma moça Que se corta E ela vai contar Como é que é Por que Esse alívio Da dor Externa Para aliviar A dor interna Ok Então Beijos Cuidado aí Com as opções De vida Até quinta-feira Fiquem com Deus Tchau E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.